Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Cris Pinheiro e trabalharemos a disciplina de gestão administrativa da propriedade rural e empreendedorismo. Peço que em nossas aulas vocês anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. Para um bom resultado, será necessária a dedicação de todos nos estudos e nas atividades da sala virtual. Também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Para iniciar, vou falar um pouco sobre os objetivos dessa aula. O objetivo principal da aula de hoje é compreender a interação entre os fatores de produção. os fatores de produção que trabalharemos durante essa aula são terra, trabalho e capital. Eu vou explicar cada um dos três e mostrar a importância da sinergia entre os três. O primeiro fator, o fator terra, é um dos principais fatores de produção no caso da propriedade rural, pois é nela que se desenvolve todo o processo natural do crescimento das plantas e onde os demais fatores de produção, capital e trabalho, agem no sentido de obtenção de produtos. O segundo fator de produção é o fator trabalho. Este refere-se à mão de obra disponível para o trabalho na propriedade rural, ou seja, quais são os recursos humanos disponíveis da propriedade. O último é o fator capital. Este é considerado como um conjunto de bens materiais combinados com os fatores terras e recursos humanos permite a consecução de objetivos da empresa, ou seja, é o capital investido na propriedade. No setor agropecuário existem dois tipos de capital a serem considerados. O primeiro, que é o capital permanente, que é aquele que serve à produção por mais de um período produtivo, como as instalações, os animais de produção, as máquinas e equipamentos e também os animais de trabalho. O segundo, que a gente chama de capital de giro ou capital circulante, que é aquele que serve apenas durante o período produtivo. Por exemplo, são os recursos voltados para os insumos, sementes, adubos, defensivos, ração, medicamentos, combustíveis, lubrificantes, serviços de mão de obra também e de máquina. Então, quando a gente pensa em um resultado positivo dessa propriedade, é necessária uma sinergia entre esses fatores de produção, ou seja, um equilíbrio entre a utilização de cada um deles e a utilização deles também de uma forma conjunta. Quando eu tenho essa sinergia entre os fatores de produção, eu consigo promover a riqueza ou o lucro da minha propriedade. Aqui encerramos mais uma aula. Vocês podem postar as dúvidas no fórum Tira Dúvidas e também enviar por e-mail. Meu nome é, meu e-mail é christiefp.com.br. Muito obrigada.